Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá, queridos ouvintes, muito bom estarmos aqui juntos e mais um programa aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Ana Rosa Irão e estou aqui com Roberto Lúcio. Tudo bem, Roberto? Tudo bom, mais um programa. A gente, semana passa rápido e a gente já está aqui de novo, né, com nossos ouvintes, com nossos fiéis e pessoas novas que sempre chegam. A gente quer dar uma boas-vindas a você que está ouvindo pela primeira vez esse programa ou está já ouvindo pela primeira vez a Rádio Rio de Janeiro. A gente pede que você se permita conhecer cada vez mais, escute com atenção, porque sempre tem muito bom conteúdo. É uma Rádio que a gente pode atestar que é feita com muita dedicação, com muita seriedade, muito comprometimento. Exatamente. E você que está nos ouvindo, aproveitando, se você ainda não faz parte, entre para o Clube da Fraternidade. A Rádio Rio de Janeiro é a Rádio dos Espíritas, é a rádio que tem todo esse conteúdo doutrinário, chega não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, hoje através da internet. E tudo isso precisa de ajuda para ser mantido. A Rádio passa por uma grave crise financeira, então não deixe de ajudar, faça sua contribuição. Mesmo que seja pouco, pode ajudar bastante para que a gente possa continuar tendo momentos como esse, onde a gente está discutindo, por exemplo, aqui, a importância do olhar espiritual, do que a doutrina espírita pode trazer para contribuir para a nossa saúde, para que a gente possa fazer esse gancho com o que a medicina traz, com o que a psicologia também traz um pouco, e a gente poder ter uma vida melhor. O objetivo é esse, né? Esse programa é realizado com esse apoio, com essa colaboração de todos, então a gente pode até pensar no óbulo da viúva, aquela pessoa que doa um pouco que tem, mas ela está beneficiando muita gente, e é uma alegria muito grande poder fazer parte, poder ajudar um projeto que é realmente sólido, que é um projeto que realmente tem um ideal muito grande. A Rádio, ela traz esse ideal. Bom, se vocês deixarem, a gente hoje vai fazer um programa aqui só inspirado na Rádio, de tanta gratidão que a gente tem pela Rádio. Mas assim, quem tem acesso à doutrina espírita, quem conhece, quem recebe, não tem como não ficar grato, né? Não tem como agradecer essa oportunidade grande que é a mensagem, que é o esclarecimento, não é verdade? A gente aqui, antes de começar a gravação, estava fazendo uma prece, né? E, na verdade, a gente se lembrou um pouco, né? De como a gente tem que ser grato por esse conhecimento que entra na nossa vida, e vai recheando a nossa vida de mais alegria, de mais paz, de mais tranquilidade, como a doutrina espírita, tanto para mim, quanto para o Roberto, como ela fez diferença na nossa vida. Então, a gente estava aqui antes do programa, né? Se concentrando, se preparando antes da gravação, e fizemos essa prece. Então, a gente tem que ter esse olhar também de gratidão pelas coisas, né, Beto? As coisas boas que chegam. Quando a gente fala de saúde, focando esse bem-estar, não só na ausência de doença, mas nesse propósito de vida, sentido de vida, fazendo parte desse contexto, a gente não tem como não ficar grato a essa oportunidade de ter recebido a doutrina espírita, que realmente tem sido, assim, um auxiliar, um mantenedor da nossa própria saúde, né? O nosso bem-estar espiritual, físico, emocional, mental, em todos os sentidos. E aí eu posso fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo. Você já agradeceu hoje, já foi grato hoje, por tudo que a gente recebe, né? Se você for pensar, tenho certeza que você já recebeu várias coisas hoje, várias ajudas, ou usufruiu de vários instrumentos que foram construídos por outras mãos, que você já deve ter recebido hoje um bom dia de alguém. Tenho certeza que você já tem alguma coisa que você pode agradecer. Você já pensou nisso hoje? A gente precisa ressignificar bastante esse ato de agradecer. Às vezes esse agradecimento, o obrigado, ele é tão automático, ele tem um sentido tão... Apenas uma palavra educada, de troca, né? A pessoa me deu, eu tenho uma obrigação de agradecer, então... Mas a palavra gratidão, o agradecimento, ela deriva do estado de graça, né? Agradecer, estar grato significa estar em estado de graça. Então não tem como a gente olhar, você falou assim, né? Do dia, pelo dia, pelas coisas que a gente recebe. Tudo isso, se a gente for realmente fazer uma reflexão, a gente entra em estado de graça, não é verdade? E se a gente não tiver nada de fora, né? Pra agradecer, a gente tem que agradecer a Deus pela vida, né? Por mais um dia de reencarnação, que é a oportunidade de aprendizado. E aí a gente entra até no nosso tema do nosso programa hoje. A gente no último programa falou sobre obsessão, a gente já falou aqui sobre mediunidade, a gente vem, na verdade, encadeando alguns assuntos. E hoje o nosso tema é prece. A gente fala um pouquinho sobre orar, sobre fazer a prece, sobre rezar. Então a gente vai fazer essa conexão, essas associações com saúde. Nosso programa é Medicina e Espiritualidade, então prece tem tudo a ver com espiritualidade. Mas será que também tem a ver com medicina, tratamento, saúde? É algo, e a Ana Rosa trabalha muito isso na vida profissional dela, né, Ana Rosa? Muito com pesquisas, com estudos consistentes, científicos, a respeito da eficácia, da presença da prece diante dos procedimentos médicos. A gente tem muita coisa pra falar hoje. Acho que um programa só não vai dar nem pra começar. Mas tem bastante coisa pra gente falar, né, Ana Rosa? E é interessante, assim, você que tá nos ouvindo, de repente a gente acha que a prece é um assunto que interessa só os religiosos. A prece só interessa quem tem uma vida dedicada à religião, quem professa uma religião. Mas hoje a prece é instrumento de pesquisa também. Então você entra aí depois, procura nas redes sociais, procura no Google, né? A gente hoje tem várias fontes de pesquisa online também, mas você pode procurar em alguns sites de algumas universidades, inclusive aqui no Brasil, a Universidade Federal de Juiz de Fora, por exemplo, tem um núcleo de estudos em espiritualidade. E você vai poder ver várias pesquisas científicas que falam sobre a prece, a importância da prece, se de vez em quando a prece não é eficaz, se ela é sempre eficaz. E a gente sabe que a prece, ela pode sim ter um impacto muito grande sobre a recuperação, sobre o prognóstico do paciente. Então isso é real. Hoje as universidades estão estudando as questões da espiritualidade e a prece perpassa por esses estudos, não é? Às vezes a gente fala isso e as pessoas não acreditam, acham que a gente tá querendo seduzir pela nossa religião, mas não é, é uma fala real mesmo. A medicina não tem como, a medicina e as ciências, as academias, não tem como mais ignorar que alguma coisa está acontecendo. É interessante que quando a gente fala de pesquisa de espiritualidade, a gente não tá falando de pesquisa sobre religião. Pode existir também, mas a gente tá falando de universo laico, na verdade que as universidades elas são laicas, elas não têm nenhuma orientação religiosa, exceto aquelas que são confeccionais, mas os estudos científicos, eles na verdade, eles têm que buscar estudar aquele objeto e responder uma pergunta. Então as universidades elas são um espaço de pesquisa mesmo. Então quando você tem uma prática que, por exemplo, na área da saúde, que é a área que eu trabalho, essa prática todo mundo diz que ela ajuda. Os pacientes querem ter acesso a ela. É parte do, digamos assim, da obrigação da universidade pesquisar, estudar e dar um retorno para a sociedade. Olha, isso aqui, a gente fez algum estudo e vimos que isso aqui funciona, fizemos um estudo e vimos que no nosso estudo isso aqui não funcionou, ah, olha, a gente ainda não sabe como responder. Então estudar a prece não tem nada de estranho, né? Hoje a gente tem universidades estudando passe, estudando reiki, estudando meditação nos mais variados níveis, yoga, acupuntura. Então, na verdade, hoje essas questões relacionadas a algumas espiritualidades, outras a estratégia mente-corpo, elas são direto objeto de pesquisa e também fazem parte, né, do que a gente vê de novas práticas, ou digamos assim, práticas antigas, né, que estão sendo incorporadas, que são as práticas integrativas. Depois eu vou pedir ainda para a Ana Rosa dar uma palhinha dos resultados, já que já se conhecem, mas vamos falar um pouco mais da própria prece, né? Afinal de contas, há 3 mil anos, os homens buscam falar com Deus, buscam falar com os espíritos, 2 mil anos, Jesus já vem trazendo isso. E a doutrina espírita, ela começou a partir da base de pesquisa também científica, da base de Kardec. E Kardec, no coletâneo de preces espíritas, que a gente vai encontrar em algumas edições do Evangelho, principalmente da febre, a gente já encontra essa parte no final, ele diz o seguinte, E aí, só nessa primeira frase, quando ele diz, a forma, nada vale, a gente pensa muito nas pessoas que dizem, Ah, eu não sei rezar. Tem que ter uma forma para rezar, como é que funciona, como é que funciona isso. É engraçado, né, que a gente tem que pensar, para o que a gente reza, né? Ah, se eu estivesse rezando, para, vamos dizer, entrar em contato com alguém, que tem o mesmo nível evolutivo que eu, o mesmo vocabulário, tudo, eu talvez tivesse que me preocupar, da minha frase ser clara, da minha frase ter o português correto, da minha frase, porque eu estou tentando comunicar para alguém que depende muito da minha palavra. Mas a prece, a gente está dirigindo ela para Deus, né? A gente está dirigindo ela para Deus, ou para Espíritos superiores ao nosso nível evolutivo, Espíritos superiores. E para eles, a forma, ela é nada. Na verdade, o sentimento é tudo. Então, assim, não é... Talvez, assim, seja muito difícil você realmente dizer que não sabe rezar, porque rezar é se comunicar com Deus. E se comunicar com Deus não tem nenhuma forma, nenhum segredo. E a gente, às vezes, vê as pessoas criando muitas formalidades para uma prece, como se a gente tivesse, assim, um amigo muito íntimo, que a gente precisasse num momento, digamos assim, de dificuldade, que é o momento mais comum das pessoas rezarem, né? Um momento de dificuldade, que você precisasse passar o telefone, ligar para ele, você não ia ficar elaborando palavras, nem procurando uma posição especial, você ia abrir o seu coração. Então, na verdade, a gente tem que começar a ter uma relação com Deus, uma relação mais íntima, de abrir o nosso coração para ele, falar do jeito que a gente realmente sente, porque a gente não precisa nem disfarçar os nossos sentimentos, a gente não precisa escolher palavras bonitas, a gente precisa, é, entrar nessa sintonia, buscar Deus, sentir Deus, chamar por ele, porque ele que sabe todas as coisas, que está em toda parte, que tem um amor infinito, não vai deixar de nos atender. E a gente também precisa ter um cuidado, quando escuta isso, porque a forma nada vale. Então, ele continua, cada um, segundo as suas convicções, ore a maneira que mais o toque. Então, também não é um problema, as pessoas orarem, de acordo com aquelas... Não, está proibido, né? Exato, porque isso, às vezes, acontece, né? As pessoas têm o hábito de rezar, porque elas aprenderam, de acordo com a sua cultura, foi com a sua avó, com a sua mãe, a religião que elas pertenciam antes, e parece que você, você é adentrado na doutrina espírita, significa que você precisa abandonar todos esses hábitos, e às vezes palavras que têm um significado, um sentimento, porque são palavras que eram pronunciadas pela sua avó, por alguém da sua família, por alguém que você admirava, seja um padre, um pastor, ou qualquer figura religiosa. Então, isso também não é um problema, né? Você repetir uma oração. É, desde que aquela oração venha do seu coração, que aquelas palavras, elas sejam, tenham uma conexão com a sua emoção, com o seu sentimento, não sejam palavras da boca para fora, elas, na verdade, estão irradiando com força, né? A prece, para ela ter eficácia, ela precisa ter essa força que acompanha, que é a força do sentimento, né? A força moral. Por isso que uma prece, feita com o coração, ou como falam, né? Muitas vezes, a gente vai ler a Bíblia, a prece do justo, ela tem um valor muito grande, porque é uma prece que está carregada de energia, né? Sintoniza com as esferas mais altas. É, você falou aí em sentimento, né? Uma prece que vai trabalhar o seu sentimento. Mas as pessoas ainda têm muito medo, isso na nossa sociedade, de lidar com os seus sentimentos, de abrir seu coração, de enxergar o que ela realmente sente. E, então, no centro espírita, muitas vezes a gente vê a pessoa muito tempo sem fazer uma prece, ela participa e ela cai em pranto. Então, existe esse medo. Então, a gente precisa também estar preparado para lidar com os nossos sentimentos. Isso também tem a ver com a nossa saúde, né? Eu acho, assim, que é todo um conjunto, né? Você estava falando assim, agora não dá mais para as medicinas, nem para as... Academias, né? Deixar de estudar. Ciências. As ciências da saúde deixarem de estudar. Também chegou num ponto da nossa vida de humanidade que não dá mais para a gente ignorar os nossos sentimentos e fingir que eles não existem. E também não dá para a gente ficar esperando o tempo todo que a gente vai depender de uma terapia, de um psicólogo, para falar sobre eles, porque os sentimentos são nossos. Eles, na verdade, a gente deveria ter uma convivência saudável com eles desde criança. Então, a prece pode ser também um exercício muito bom para a gente poder começar ali em segredo, né? Só a gente com Deus. A gente fala em segredo porque Jesus dizia, né? Fecha a porta do seu quarto e vai orar sozinho. Ninguém precisa estar ouvindo. A gente não deve ficar ostentando, entre aspas, bastante entre aspas, a prece. Mas pode ser um exercício, né, Roberto? Para a pessoa entrar em contato com o sentimento dela também, né? A gente precisa se permitir esses momentos, né? E quanto mais preces a gente fizer, mais a gente vai estar porque é também um exercício, né? Essa concentração. Ele fala que o pensamento vale mais que um grande número de palavras. Mas lidar com o pensamento ainda é um desafio para a gente. Nosso pensamento, às vezes, parece algo incontrolável. Poder se concentrar, parar. Tem muitas pessoas que falam, né? Eu começo a fazer a prece e a minha mente se perde. Eu começo a lembrar de uma música, lembrar de um problema. Eu durmo. Eu durmo. Isso faz parte também de um treinamento, talvez. Não sei se treinamento seria uma palavra, mas de um hábito que a gente precisa criar, né? Desenvolver. É preciso a gente... Todo hábito que a gente não tem, aquilo que a gente ainda não adquiriu, a gente tem que ter alguma disciplina. Tem que empenhar um pouco de tempo. Se empenhar para aquilo se estabelecer. Então, quem não tem o hábito de rezar, a pessoa não recebeu recebeu isso da família, não faz isso desde pequeno, é até estranho para um adulto que nunca rezou começar a rezar, fazer a prece, mas é um exercício e só tem benefícios a trazer, né? À medida que a pessoa vai se esforçando, que a pessoa... Ah, eu não vou dormir sem rezar, não vou sair de casa de manhã sem fazer uma prece, aquilo ela vai adquirindo também e aí vai adquirindo esse hábito, né? E vai ficando cada vez mais fácil. Aí o pensamento vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais claro, né? A pessoa... Até as sensações que a prece traz de bem-estar, a pessoa começa a identificar. Então, tudo que favoreça para que ela entre nesse processo, então, às vezes, realmente um espaço de silêncio, um lugar onde ela se sinta mais confortável, mas a gente precisa também aprender a fazer prece onde estiver, né? No trânsito, no ônibus, todo lugar é lugar para prece, porque prece é essa elevação do pensamento. É, a gente tem uma fonte infinita de amor, uma fonte infinita de energia e uma fonte infinita de poder que é Deus, né? Deus pode tudo, Deus é misericordioso de forma infinita e tem um amor infinito por nós. Então, é uma conexão que é imprescindível para o nosso bem-estar, né? A gente poder cultivar. O espírito, ele anseia por Deus, né? Ele tem essa falta também, esse desejo de cuidado, de um cuidado maior, de uma proteção maior. Então, quando a gente cultiva, a prece é um benefício. Então, você pode fazer ela em qualquer lugar, você pode levar essa consciência e falar, Deus, me ajuda. Isso é uma prece. Agora, essa relação com Deus também é verificada à medida que a gente está fazendo uma prece. Porque muita gente diz, como é que eu vou falar com Deus? Eu não tenho condições. Tem medo de que Deus vai julgar, que Deus vai punir. É como se desnudar diante de Deus. Então, essa relação com Deus, pai amoroso, diferente de um pai que vai ser punitivo, ela também precisa ser trabalhada para que a prece possa ser feita, não é verdade? A gente está falando de se desnudar. Na verdade, para os espíritos, para o plano espiritual, nós estamos plenamente visíveis. A gente é que acha que está disfarçando com sorriso, quando está triste, que está sorrindo para alguém que não gosta, acha que a pessoa não está percebendo. Mas a gente já falou aqui sobre sintonia, sobre o pensamento, sobre os programas sobre obsessão falamos muito sobre isso. Para os espíritos, a gente está irradiando o que a gente sente. então se desnudar pela rede de Deus é só uma questão de tempo, porque além de a gente não ter disfarce para Deus, a gente também, ao desencarnar, vai ter que encarar face a face o mundo espiritual. Então é um fato também que a gente precisa lidar de uma maneira saudável. Nós estamos sendo vistos, observados pelos espíritos tal qual nós somos e não temos como esconder. podemos esconder para os encarnados temporariamente, nem todos, mas futuramente nem isso, porque quando a gente está no mundo dos espíritos, a gente é exatamente aquilo que a gente emana. A gente tem muitas coisas para falar sobre a prece, eu estou aqui olhando aqui, a gente está com o evangelho no capítulo Pedir Obterês, e ele traz uma questão, a gente vai levar, vai ultrapassar o intervalo talvez para falar sobre isso. Kardec traz a máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Porque Jesus dizia, pedi e serás atendido. E aí o Kardec fala, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Então é sempre assim, ainda existe essa preocupação, vale a pena pedir? Será que eu vou ser atendido? Vale a pena pedir a Deus alguma coisa, já que Deus sabe, então eu não preciso pedir nada porque Ele sabe o que é o melhor para mim. O que você acha, Ana Rosa? Você pede? Eu peço, eu peço com muita tranquilidade, estou bem resolvida com relação a isso, eu peço. O Divaldo, uma vez em uma palestra, ele falou assim, isso para mim foi algo que eu nunca mais esqueci, para Deus, a gente nunca pede pouco, porque Ele é Deus, então a gente pede muito, e se Ele já deu o mínimo, a gente já está no lucro, então a gente tem que pedir mesmo porque Ele é Deus. E a gente também, é uma reflexão que a gente faz, se a gente estiver no fluxo da lei de Deus, se a gente tiver a nossa prece, o nosso pedido for ético, o nosso pedido for um pedido que Ele gera um bem, que Ele não é algo em prejuízo da comunidade, se Ele está no fluxo da lei divina, que é isso que eu estou querendo dizer, Ele vai seguir o fluxo, então, na verdade, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é a lucidez de saber o que nós desejamos e por que desejamos, porque a gente, às vezes, tem momentos que a gente está desejando uma coisa e quando a gente vai ver mais à frente na vida, ou a criança, a criança quer comer só a sobremesa, não quer comer o arroz com o feijão, a gente quer comer só a sobremesa, e quando a gente fica adulto, a gente vê que só a sobremesa faz mal à saúde, tem que comer o arroz com o feijão também, então, se a gente for amadurecendo espiritualmente e os nossos pedidos, os nossos desejos estiverem nesse fluxo da lei divina, então, não tem por que a gente se acanhar de pedir, porque a gente está nessa relação e nesse fluxo imerso em Deus e a gente vai construir isso junto com ele. Você falou que igual uma criança, o Evangelho traz isso, como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário a seus interesses, então, Deus, ele nos olha talvez muito mais como criança do que a gente imagina, os olhos de Deus ele conhece, isso também é um exercício de humildade, fazer uma prece também nos auxilia muito, até se libertar do orgulho, a gente diante de Deus se colocar mesmo com humildade para pedir alguma coisa e a gente vai refletindo bastante até para perceber se aquilo que a gente está pedindo realmente é aquilo que a gente precisa, se é aquilo que a gente realmente necessita. Na hora da prece também muitos esclarecimentos vêm à tona para a gente, não sei se você também tem esse tipo de experiência. Quando a gente faz uma prece a gente parece que tudo se aclareia, tudo se torna mais claro, mais concreto, a gente começa a sentir uma iluminação, mas não no sentido iluminado, mas no sentido de que a gente vai tendo um pensamento mais elevado, mais sério sobre as coisas, não é verdade? E eu acho também que a prece a gente tem que se colocar também no nosso espaço de intimidade com Deus. Tem gente que tem vergonha de pedir para Deus, então tem que pensar vergonha do que e por que. Porque está pedindo uma coisa que sabe que não é ética, se é isso, então tem que rever só o seu padrão de vida, o seu padrão de conduta, o seu padrão de pensamento, mas às vezes as pessoas dizem assim, ah, não vou pedir para Deus uma coisa material. A gente tem uma amiga em comum, não sei se Beto lembra dessa história, que ela estava desempregada, dizendo assim, ah, estou rezando, mas eu não vou pedir para Deus o emprego, não vou pedir uma coisa material. E aí a gente conversando, eu falei para a senhora, eu acho que não tem nada de errado você pedir a Deus um emprego, porque o emprego, você está pedindo uma coisa que é ética, que é justa, que é boa, que pode beneficiar tanto a sociedade, como é que Deus não vai querer ver você trabalhando, você sustentar a sua família, que o seu trabalho vai ser útil para outros, e aí, olha que prece e eficaz, em uma semana ela conseguiu o emprego. Então, a gente também tem que se sentir digno de receber. Então, às vezes, a gente tem que pensar, eu não vou pedir isso, porque na verdade não é ético, não está dentro da lei de Deus, ou eu não vou pedir, porque eu ainda estou com esse olhar de um Deus que me olha como indigno, como um pecador, como alguém que não merece, e Deus não é assim, Deus é um pai amoroso. A gente tem tanta coisa para falar sobre prece, tantas questões, mas a gente precisa ir para o nosso intervalo, e daqui a pouquinho permaneça aqui conosco, que a gente vai continuar esse diálogo sobre prece, que hoje está realmente tocando o nosso coração. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta aqui com o programa Medicina e Espiritualidade, você que está nos ouvindo na Rádio Rio de Janeiro, esse programa é semanal, a gente apresenta ele de manhã, mas quem sabe ele pode ser reprisado em algum outro horário, você pode estar ouvindo pela internet também, pela página da Rádio Rio de Janeiro na internet, que você pode ouvir em qualquer horário, em qualquer momento. É isso. Rosa, nós estávamos falando aqui sobre a prece, e a gente tem tanto conteúdo ainda para falar, e a gente tem tão pouco tempo ainda que já está caminhando já para o final do nosso programa. E diante das doenças, a gente sabe que toda dificuldade, todo problema, todo desafio, ele pode nos beneficiar para o nosso crescimento, o nosso avanço, para o nosso fortalecimento, o nosso amadurecimento. Então, como é que a gente pode pedir para que nos seja abreviado, nos seja retirado aquilo que talvez tenha vindo para o nosso bem-estar? É uma questão que a gente entra em dúvida, bastante dúvida, né? Afinal de contas, a gente pode pedir para ficar curado, pode pedir para melhorar, o que a gente faz? A gente tem todos os direitos de pedir, né? A gente tem todos os direitos de pedir a Deus. O que a gente precisa é aceitar a resposta que Deus nos dá. O Livro dos Espíritos fala uma coisa muito linda, que não existe prece que fique sem resposta, né? Não existe prece sincera que fique sem resposta. André Luiz também fala sobre isso, se eu não me engano, no Mecanismos da Mediunidade, que ele fala que existem preces que vão ser respondidas um minuto depois, algumas dias depois, algumas meses, algumas séculos depois. Mas que a prece feita com sinceridade, ela não fica perdida, ela chega em Deus. Então, se ela chega em Deus, ela vai ter alguma ressonância, ela vai ter algum retorno. A gente precisa aprender a ouvir esse retorno. Então, se a gente está em sofrimento, se a gente está passando por uma situação que é um sofrimento, por que a gente não vai pedir um alívio? Esse pedir, então, ele precisa estar repleto de consciência, mas também de paciência, de compreensão, de aceitação. De aceitação. Na verdade, a gente está entregando a Deus, está pedindo aquilo que a gente é sob a nossa ótica o melhor, mas a gente também tem que ter uma maturidade para ouvir a resposta que Deus nos dá. todo desejo indiretamente é um pedido. Tudo aquilo que a gente está desejando, a gente está, de certa forma, solicitando que aquilo aconteça. Então, se a gente quer curar, não é diferente desejar a cura. Não tem nada de errado em desejar a cura, em querer se estabelecer. É engraçado, no primeiro que você falou, agora eu me lembrei do capítulo 1 do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Capítulo 1 do livro Entre a Terra e o Céu de André Luiz. Entre a Terra e o Céu é um livro que fala sobre preces. Se você tem curiosidade, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, lê o livro Entre a Terra e o Céu de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Lembrando que não é um livro que vai te dar fórmulas de como fazer preces. Não, é sobre a vivência da prece, efeito de prece. Ele vai mostrar os bastidores, o que acontece depois que a gente faz uma prece, durante a prece, antes da prece. O trabalho espiritual que envolve a prece. E aí, o mentor, tem sempre um orientador acompanhando a André Luiz nos livros, ele fala exatamente sobre isso, que todo desejo já é uma prece. Todo anseio é um pedido a Deus. E que a gente tem, a gente não se engane que não são só os nossos desejos bons que são ouvidos também pelos espíritos. Os nossos desejos bons eles vão chegar a locais onde os bons se afinizam. Mas os nossos desejos do mal, eles também vão encontrar afinidade e sintonia com aqueles que ainda estão afinizados com o mal. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente não chamaria isso de prece, mas a gente também pode estar, de alguma forma, sintonizando, e pedindo, e se envolvendo, às vezes, com espíritos. que a gente falou aqui sobre a obsessão no programa passado, isso pode acabar derivando em relações espirituais ruins para a gente. Então, essa questão moral, essa questão do pensar, o que nós estamos desejando, isso é muito forte, isso é muito forte para a gente. Ainda sobre essa questão de saúde, de doença, a gente tem dezenas de exemplos onde Jesus é onde ele curou, onde as pessoas com molestias, com uma série de questões físicas foram procurar Jesus. E uma frase que ele repetiu mais uma vez era o seguinte, a tua fé te curou. Então, é algo que a gente precisa ainda estudar mais e refletir, porque a gente imagina muito a prece como algo que vai vir de fora, de longe, e aí Jesus, de repente, coloca para a gente que esse ato de fé, ele tem uma força muito grande. Quando a gente ouve falar da mulher hemorroíça, ela na verdade nem chegou a falar com Jesus. Jesus estava andando na multidão e de repente Jesus diz assim para os discípulos, alguém me tocou. Aí os discípulos dizem, mas mestre, isso está no meio da multidão, várias pessoas estão tocando do Senhor, imagina. Não, Jesus diz assim, eu senti que saiu de mim uma virtude. Então, Jesus sentiu que saiu dele algo de bom. e aí ela se apresenta. Então, era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, então era considerada impura, ela não podia participar das atividades da sociedade por conta daquilo e ela tinha tanta fé que ela pensava que só tocando em Jesus ela já ficaria curada. Então, a gente vê o seguinte, que você tem uma participação ativa no processo também de poder estar receptivo às bênçãos que você vai receber, se a gente pode chamar assim, você está receptivo à resposta que você está aguardando. Então, a prece ela é um canal permanente onde você pede, vamos dizer assim, é um fluxo numa direção e onde você também está aberto a receber, que é o retorno. Você precisa, essa fé é algo, a gente fala muito da fé raciocinada e é claro que é raciocinada e a gente está aqui discutindo de uma maneira bastante racional essas questões, agora a fé ela é de suma importância e essa fé ela é sentimento também, a gente não pode negar isso, que o momento da prece é o momento de sentimento intenso. O momento de entrega, o momento de deixar cair todas essas máscaras que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa sociedade, você falou bem a palavra se desnudar e se mostrar para Deus como a gente é, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com as nossas faltas, com os nossos erros e acertos, então é o momento onde a gente vai pedir, onde a gente vai agradecer, ou é onde a gente vai estar só entrando em contato com Deus. Eu me recordo também do livro A Dois Mil Anos, onde o Públio Lentos, que era um senador, ele era casado com Lívia, que era uma mulher de uma fé extrema, de uma dedicação, uma cristã exemplar, e o Públio, no seu orgulho, diante da doença da filha, ele vai pedir a Jesus que cure a filha dele, mas Jesus diz para ele que o mérito daquela cura, aquela cura vai se dar não por ele, mas pela fé, pelo coração da esposa dele, que era a mãe, e quando ele chega em casa a menina está curada. Então, a gente vê assim, que foi mérito, foi benéfico a ele fazer esse pedido, mas a importância desse sentimento do coração estar aberto para aquele momento, para estar em contato, você fala muito dessa conexão, do canal, do fluxo, então é muito importante que a gente possa, e como a gente se beneficia estando próximo de pessoas que também têm esse hábito, que nos ensinam bastante, nos mostram bastante os caminhos da prece, os caminhos do sentimento, da fé. Esse livro, para quem não sabe, A Dois Mil Anos é um livro psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e Publiu Lentos foi uma das reinternações de Emmanuel, e ele fala que aquele minuto que ele encontrou com Jesus foi um minuto glorioso, que ele não soube aproveitar como deveria. Então, a gente vê assim, às vezes um minuto que você entra em contato com a espiritualidade superior, pode ser o suficiente para mudar uma existência inteira. Então, uma prece feita do coração, às vezes, ela é suficiente para mudar toda uma situação. A prece, esse momento de equilíbrio, de reflexão, de sentimento, ela muda bastante os nossos estados emocionais, os nossos estados. Então, fazer uma prece antes de tomar uma decisão, antes de agir, a prece diante de um momento de muita responsabilidade é sempre muito importante. Uma prece, às vezes, numa situação imprevista, às vezes, numa rua, você está na rua e você vê um acidente, fazer uma prece por aquela pessoa que talvez ele, naquele momento, não possa fazer, é um ato de caridade também. É um ato de caridade. A gente começou o programa falando da gratidão, da prece. Realmente, nos momentos em que a gente recebe alguma coisa boa e que é um momento de comemoração, uma prece também nos ajuda a comemorar de uma maneira equilibrada. Muitas vezes, diante de uma melhora, hoje a gente está falando bastante de Jesus. E a gente tem um exemplo também da cura do paralítico, que imediatamente depois que Jesus o cura, ele vai beber, ele vai fazer situações e Jesus comenta isso. Que uma vez que o Natanael melhorou, ele não teve responsabilidade para festejar, para reconhecer agora que ele poderia utilizar a cura, a saúde dele para o bem. E ele decide, então agora eu vou recuperar o tempo perdido. Então uma prece nos ajuda muito a equilibrar uma série de situações. E a gente entender que a prece, o que a gente faz após receber, também influencia diretamente na maneira como a gente vai ter respostas futuras de Deus. É igual a criança que a gente se fala assim, então você pode provar um pouquinho agora, mas tem que comer tudo no almoço. A criança come alguma coisa antes do almoço, e ela diz, agora eu estou de barriga cheia. Toda próxima vez a mãe já sabe, só depois do almoço. Deus também vai de alguma forma tratar a gente como essa criança querida, esses filhos amados que nós somos, e a gente tem que lembrar sempre disso, que ele vai estar tratando a gente sempre com o melhor. Não tem como falar de prece e não recordar no nosso programa quando nós falamos com Deus. Então fazer prece é realmente recordar o quanto Deus é um pai amoroso, quanto nós somos importantes, quanto nós somos únicos. É aquela relação, às vezes as pessoas pensam, poxa, mas são tantos filhos, mas cada um é extremamente importante para ele, não existe filho que não seja importante para o pai. Então a gente, nesse momento de prece, é ter essa relação com Deus, é se sentir também especial, é você se sentir merecedor de estar em contato com o seu Criador, com o seu Pai. E se você que está nos ouvindo, por exemplo, não tem o hábito da prece, pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um capítulo que é o capítulo Pedir e Obterês, ele fala sobre essa questão da prece, fala sobre a importância da prece, e lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, publicação da FEB, tem uma coletânea de preces espíritas. O que é aquilo? São exemplos, não é para a gente decorar, nem ficar repetido, mas se a gente não sabe rezar, primeiro Kardec começa analisando o Pai Nosso, a oração dominical, e aí Jesus nos deu um exemplo, os discípulos pediram a ele, mestre, ensina-nos a orar, e aí Jesus brinda a humanidade com o Pai Nosso. Então Kardec faz uma análise do Pai Nosso e depois ele faz, traz exemplos de preces sobre um espírito desencarnado, sobre alguém que está obsidiado, sobre alguém que acabou de morrer, para o inimigo, tem vários, uma criança que acaba de nascer, tem vários exemplos de preces para a gente poder também ir aprendendo. Kardec ele era pedagogo, educador, então ele tem esse hábito mesmo de ensinar para a gente passo a passo, de uma maneira bem pedagógica mesmo, então esse capítulo, as várias preces, elas nos levam a bastante reflexões, então você às vezes está diante de um problema, a gente falou sobre obsessão, então a prece ela vem nos mostrando quem é o obsessor, como lidar com ele, diante de uma doença, diante de uma pessoa que acabou de desencarnar, tudo isso, também o capítulo não são preces apenas para a gente, palavras que a gente repita, mas são grandes reflexões que a gente pode fazer, que a gente deve aproveitar. Rosa, já está chegando o nosso momento da meditação, eu estou me pensando aqui o que você está nos reservando para hoje, imagino que talvez a gente hoje tem uma prece, não é verdade? É, a gente no último programa a gente acabou também fazendo em forma de prece por conta da questão da obsessão, e eu vou dizer para vocês que foi muito gratificante porque a gente também é que isso não é ensaiado, a gente tem alguns, algumas diretrizes, mas não é uma coisa decorada, é algo que vai espontaneamente nascendo durante o programa, e foi muito bom fazer aquela prece, hoje a gente aqui falando de Deus, falando de Jesus, só me lembrava assim vários momentos de Jesus, Jesus orando, Jesus recebendo. E eu ia perguntar agora se a gente pode fazer prece para Jesus, para Deus, para os mentores, para os guias espirituais, para quem é que a gente deve direcionar a prece? Isso também é uma pergunta que as pessoas, uma dúvida que elas trazem muito. Assim, a prece sempre, em última instância, ela é para Deus, porque nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Então a gente pode sim fazer uma prece para espíritos, espíritos óbvios, de uma elevação espiritual, que a gente tenha mais afinidade. Então a gente vê, tem gente que faz prece para Maria, mãe de Jesus, os católicos chamam de Nossa Senhora, e o Dr. Bezerra de Mendes, por exemplo, rezava muito para Maria, muito para Maria, e recebia resposta. E hoje a gente reza muito para ele, pede a ele, mas em última instância, tudo tem que passar pela permissão de Deus. Então nenhum espírito, por mais elevado que seja, vai conseguir realizar algo que não esteja sob a permissão de Deus. Os espíritos elevados em sintonia com Deus, a gente entra nesse fluxo de sintonia, não é verdade? Então vamos para esse momento, vamos caminhar para esse nosso espaço de meditação, de prece. Então querido amigo, querida amiga, você que está aí nos ouvindo, que nos acompanhou em mais esse programa, sobre esse tema prece, um tema muito, muito, muito importante, porque fazer prece é igual respirar, a gente precisa desse alimento, assim como a gente precisa do oxigênio, assim como a gente precisa se alimentar, a gente precisa desse alimento para a nossa alma, a prece oxigena a nossa alma, renova as nossas energias espirituais, e se renova as nossas energias espirituais, tem consequência direta sobre o nosso corpo físico. Então você que está me ouvindo nesse momento, estamos aqui eu e o Roberto, vamos parar um pouquinho, o zoom, 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 corre, corre, e vamos nos permitir um momento de paz. Talvez você ainda não tenha estabelecido essa relação com Deus mais íntima, mas eu tenho absoluta certeza e você pode acreditar que Deus tem uma relação absolutamente carinhosa e amorosa com você. mesmo que você não acredite na existência dele, mesmo que você não sinta essa presença no seu dia a dia, tenha certeza que 24 horas por dia você está na presença de Deus. Basta que você sintonize. Vamos tirar então esses minutinhos aqui desse nosso essa nossa conversa, desse espaço de construir saúde para sintonizar, para buscar esse Deus que você pode chamar de pai amoroso ou de mãe zelosa, porque Deus é um amor que não se define, mas é um amor infinito. Então, nesse momento, de uma posição confortável, não suficiente para você dormir, mas que também não te gere incômodo. Se você está fazendo alguma coisa que ainda precise ficar alerta, você pode ficar de olhos abertos e apenas sintonizar o pensamento, porque a prece pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer posição, sentado, em pé, deitado, de olhos abertos, de olhos fechados. O importante é dirigir o pensamento e a emoção nessa busca por essa força maior, por esse amor maior. Então, vamos primeiro pensar naquilo que você tem a agradecer. Agradecer, lembre de alguém que você ama, um amigo, uma pessoa que te ajudou num momento difícil. lembre do alimento que chegou à sua mão, da roupa que você está vestindo que alguém fez, do ar que você respira, não importa. Nesse momento, pense numa razão que você tem para ser grata à vida e vamos dirigir a Deus. Pai querido, amoroso, nosso sentimento de gratidão pelas dádivas infinitas que recebemos todos os dias e que muitas vezes não nos damos conta. Gratidão pela proteção dos espíritos amigos que nos acompanham. Gratidão pela presença da doutrina espírita, do conhecimento sobre essa oportunidade de rezar, sobre a reencarnação, sobre a vida que continua. gratidão gratidão por tudo isso e muito mais. Respire profundamente, inspire, expire e deixe que essa sua respiração exale gratidão, gratidão. e nós podemos também nesse momento escolher algo que nós desejamos muito pedir a Deus. Algo que seja importante para você, para você seguir sua vida. Pode ser por um problema de saúde, que é a temática central do nosso programa, pode ser por alguém próximo a você, a gente pode rezar pelos outros também, alguém que esteja precisando de um suporte, de um auxílio, pode ser para que uma determinada situação se resolva da melhor forma possível. Então, vamos rezar e pedir a presença, a força de Deus em nossas vidas, no nosso dia a dia, pedir força para realizar o que é necessário, pedir discernimento para tomar as melhores decisões, pedir tranquilidade para agir com calma, pedir a Deus que permeie toda essa situação, envolva esse nosso pedido no seu amor, no seu carinho, e vamos entregar nas mãos de Deus esse nosso pedido, e vamos dizer que estamos abertos, estamos receptivos às respostas divinas, pedir atenção para que saibamos enxergar a resposta quando ela chegar até nós, caso ela não seja tão óbvia, peça, não tenha vergonha, peça a Deus, peça, e se coloque nessa posição receptiva de aguardar a resposta, nós podemos ainda nesse momento do nosso programa rezar por outros, pessoas próximas, ou podemos rezar pela nossa cidade, pelo nosso país, por alguém que você saiba que está numa situação difícil, mesmo que você não conheça, nesse momento, vamos rezar pelo próximo, imagine a pessoa que você está rezando sorridente e feliz, imagine a saudável, se você está rezando também pela saúde, está rezando por uma cura, imagine o restabelecimento das forças, imagine sua casa em paz, imagine o seu bairro em paz, e com essa construção de pensamento, com essa energia, vamos enviar até Deus o nosso pedido, nosso pedido de paz, nosso pedido de tranquilidade, imagine a sua prece, o seu pedido já acontecendo, imagine se recebendo uma resposta que você aguarda, uma resposta positiva, imagine se alcançando uma meta, imagine a cura chegando, e vamos agradecer a Deus porque a partir deste momento, esses pedidos já estão encaminhados, eles não ficarão sem uma resposta, gratos somos, Pai querido e amado, por essa oportunidade de juntos compartilharmos esses minutos de prece, esse exercício de comunicação contigo, com mais alto, que as preces realizadas ao longo desse programa, nesse momento, possam chegar até Ti e retornar em bênçãos de paz, de saúde, de tranquilidade para todos que estão nos ouvindo, para todos que estão compartilhando conosco este momento, muita gratidão, muito obrigada. Então a gente se despede, lembrando que na próxima semana em breve temos mais um programa, e a gente pede sempre que vocês deixem sua opinião, comentem no Instagram, no Facebook, peçam temas também, façam perguntas, a gente pode um dia fazer um programa com perguntas dos ouvintes, mas a nossa intenção aqui é sempre essa, estar atendendo melhor vocês, e estar trazendo dentro do possível, dentro das nossas condições, um pouco de esclarecimento. E é isso, um grande beijo, um abraço, até a próxima semana. Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. E aí E aí E aí E aí E aí